Quatro pessoas foram presas com 3 mil pedras de craque em Feira de Santana. A apreensão da droga e a prisão dos suspeitos só foram possíveis a partir de uma denúncia anônima. A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes com apoio de policiais militares. De acordo com a polícia, os suspeitos usavam duas casas como pontos do tráfico. Nesses locais, o grupo embalava a droga para venda. Os suspeitos estão detidos no complexo policial investigador Bandeira. As drogas foram levadas para a perícia do Departamento de Polícia Técnica. A combinação de água poluída com a falta de limpeza do mato tem provocado a proliferação de mosquitos na região do Dique do Cabrito, em Salvador. Cansados, os moradores contam que está difícil controlar a infestação das muriçocas. Este é o Dique do Cabrito. Detalhe, não enxergamos uma gota d'água mais por aqui. Só varonesa. Esta é a razão que o povo pediu a nossa presença. Está aqui. Estamos pedindo socorro. A outra aqui, mostra aí, meu filho. Muriçoca, não! Nós estamos aqui há mais de três anos sem limpeza do Dique, pelo Estado. Quem limpa é a própria comunidade. Faz mutirões e limpa, consegue limpar essa aí. Vai se combate um pouco com essas muriçocas. Que já estão tirando a gente dentro de casa, as muriçocas. As muriçocas acabam com a gente. Meu esposo está com os braços todos acabados. Eu não estou dormindo. Esses dias eu estou vendo o dia amanhecer. Porque as muriçocas me expulsaram de dentro do meu quarto. Porque eu não estou vendo mais nada. Não estou dormindo de jeito nenhum. Eu quero saber de você, Guilherme. Se menino feio tem pai? Peraí, peraí. Menino feio tem pai? Para mim, que é só da pergunta. É sim, porque isso aqui é obra do... Peraí, peraí. Menino feio tem pai? Não! Por que da pergunta? É filho da Condé aqui. E a Condé que tem que entrar com essa responsabilidade. A Condé foi quem fez, por último, a reurbanização, pelo menos em parte, do Dique do Cabrito. E abandonou o Dique. É claro. Então, menino feio não tem pai. Neto, olha o menino feio aí, ó. Depois que limparem o menino feio, que fica bonito, pega nos braços, meu amor. É verdade que os esgotos de Marachá e Rondon estão sendo despejados no Dique e a Embasa não faz nada? A prova está aí, né, Guilherme? Você está vendo aí a quantidade de baroneses que está aí e não é à toa. Ela se alimenta das impurezas que é jogada aí dentro. Então, nós estamos sofrendo e pedindo socorro. Tem que ser urgente, o mais urgente possível. Não importa se é Condé ou Prefeitura. Nós queremos providência. Cadê os peixes do Dique? Os peixes morreram. Morreram, sim. Por questão de toda essa poluição. Então, galera, por favor, Embasa, Condé, Prefeitura, olha pra cá, olha pra comunidade do Alto do Cabrito, do Marachá e Adjacência, que está sofrendo por demais. O grande detalhe é que nós estamos aqui, o mau cheiro está terrível, o que demonstra, o que prova exatamente que existe também esgoto sendo despejado no Dique e que as baronesas terminam desoxigenando a água, matando os peixes e causando problemas para a comunidade que passa a ter uma proliferação de muriçocas e outros insetos nocivos à saúde. Agora a gente fala de futebol. Hoje à tarde, o técnico do Bahia falou com a imprensa e elogiou o próximo adversário pelo Campeonato Estadual. Para enfrentar o Xará de Feira de Santana fora de casa no domingo, o tricolor vai a campo com três desfalques. Além do retorno de Hélder, o time titular terá outra novidade. Dani Moraes também está de volta à zaga, ao lado de Tite. O técnico Jorginho já tem três desfalques confirmados. Souza, Rida e Demerson não vão jogar contra o Bahia de Feira no próximo domingo no estádio Joia da Princesa. Durante a coletiva, o técnico Jorginho admite. O time adversário tem qualidades. O time deles é bom. Eu vi dois jogos deles contra o Juazeiro, um em casa e um fora. Time chato, que tem bola parada boa. Time rápido, né, Bubonão? Tem o partilheiro da competição. Nós temos que respeitar, gente. Então nós temos que, lógico, não temer. Eu acho que o Bahia não pode temer ninguém. Tem que respeitar como é respeitado. Eu acho que isso é a melhor forma. E a equipe do Vitória teve um coletivo agora à tarde. O técnico Caio Júnior disse que está buscando um ponto de equilíbrio entre o desempenho dos jogadores em campo e os resultados atingidos até agora no campeonato estadual. No coletivo, Caio Júnior manteve o time da última partida. Esta é a chance de mostrar para a torcida que o Vitória está no caminho certo. O grande objetivo de um treinador é que a equipe faça 90 minutos de uma forma equilibrada, que jogue bem. É nítido que nós não fizemos um bom segundo tempo aqui contra o Botafogo. E, na minha opinião, contra o Juazeiro foi totalmente em função do campo, né? Então não dá para ter um parâmetro assim num campo que não permite o futebol, não permite tocar a bola. Foi o retorno de Vitor Ramos ao treino. O zagueiro que estava lesionado começou o coletivo no time reserva. No segundo tempo, passou para o titular e teve um bom desempenho. Mas, mesmo assim, ainda é dúvida. Se o Vitor Ramos até amanhã, até sábado não tiver nenhum problema, normalmente ele vai para o jogo. Depois foi a vez dos reservas entrarem em campo. Muitos jogadores surpreenderam o técnico. Eu acho que o Vitória tem, realmente, um grupo de jogadores de muito futuro. E só nós temos que ter calma, né? Para não queimar etapas. É muito importante não queimar etapas. O jogador tem futuro, tem que fazer carreira. O futuro dele não é só uma vitória. Ele vai construir, jogar em vários clubes, jogar fora do Brasil. O Vitória enfrenta o Feirense em casa neste domingo. Mas a expectativa é com outro fim de semana. Tem bavi. Será que dá para controlar a ansiedade? O que eu pedi para eles é não falar do clássico. Deixar para falar na altura certa e focar só no Feirense. A partir de segunda-feira nós estaremos à disposição para falar do jogo. Que realmente é um momento histórico, né? Não pelo clássico só em si. Mas pela reinauguração da Fonte Nova, que eu acho que é realmente um momento fantástico. Agora o Bahia Record faz uma pausa de 10 minutos para o horário político. Daqui a pouco a gente volta para falar de um assalto a banco que aconteceu hoje à tarde no bairro da Boca do Rio, em Salvador. Os bandidos renderam o segurança e saquearam a agência. Tem ainda crime no interior do estado. Um tenente da polícia militar foi assassinado em Capim Grosso quando abastecia o carro em um posto de gasolina. Em instantes, todos os detalhes desse caso. E tem mais, muita reclamação no bairro de São Cristóvão, também na capital. Os moradores denunciam principalmente a falta de água na comunidade. Tem gente que está, acredite, há três anos sem abastecimento. Outra queixa constante é a insegurança. Esses e outros assuntos você confere em instantes aqui no Bahia Record, logo após o horário político. Não sai daí!